Dire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir Que você não tem coração Não me peça mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi covarde, sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete e de botel Foi covarde, sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete e de botel Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir Acabo de descobrir Que você não tem coração Não me peça mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Tô solteiro Pode ir Já vai tarde Já vai tarde Vá com Deus Pode ir Já vai tarde Vá com Deus Tô solteiro 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 Tô solteiro